De que adianta fazer tantos planos Se eu nunca tiro do papel A cabeça no mundo da lua Monto toda uma espaçonave Deixo as malas prontas pra viagem Mas não sei pilotar Vivo a voado Sem sabor Manter meus pés no chão Me diz Como lidar com o futuro Se ele não existe Diz Como não pensar no passado Se é o que a memória existe E aprender de o que importa É só viver No agora Nunca aprendi a estar presente No subterfúgio da minha mente Vivo tentando escapar Está nas ações mais triviais O segredo que é o verbo faz Me faz Me faz enlouquecer Me diz Como lidar com o futuro Se ele não existe Diz Como não pensar no passado Se é o que a memória existe E aprender de o que importa É só viver no agora É só viver no agora Se é o que a memória existir E aprender de o que importa É só viver no agora É só viver no agora Vamos viver no agora Vamos viver no agora Amém